Olá, pessoal! Nós estamos aqui em mais um episódio do Portal do Povo, quadro que aproxima a população dos parlamentares, dando prosseguimento às entrevistas com os vereadores eleitos de Montes Claros. Nós estamos aqui hoje com a vereadora professora Yara Pimentel. Tudo bem, Yara? Tudo bem. Muito obrigada, Sara, por essa oportunidade, por abrir as portas. Agradeço a você, ao Portal Webterra, Portal do Povo, que não é a primeira vez que a gente está aqui, mas sempre é um prazer falar com você, com a população, através desse canal tão importante para Montes Claros e região. Com certeza. Nós agradecemos a sua participação no nosso Webterra e no nosso Portal do Povo. Yara, para falar das eleições de 2024, faz um balanço para a gente de como foram essas eleições para você, as principais atividades. Conta um pouquinho para a gente. Então, as eleições agora, nós estamos, enfim, dando o nosso primeiro mandato, fomos reeleitos nesse processo eleitoral, nessa festa da democracia. E ela é um reflexo do nosso trabalho junto com a população, um trabalho sério, próximo à população, próximo às periferias, em defesa daqueles que mais precisam, junto com os trabalhadores, as trabalhadoras em educação, junto com a cultura de Montes Claros. Então, a nossa eleição, ela é resultado de um processo, de um trabalho desempenhado, não só durante o nosso mandato, mas como militante também dos movimentos sociais, dos movimentos sindicais, professora. Nós temos aí uma vida de luta, de militância, lado a lado com o povo. Então, essa nossa reeleição, ela é resultado, né? Eu ouvi de uma pessoa o seguinte, que o resultado da nossa eleição seria, como a população, em especial os trabalhadores, professores, trabalhadores, trabalhadores em educação, eles estavam vendo o nosso trabalho. Então, a nossa eleição é muito em função desse resultado, desse trabalho que a gente já tem desempenhado junto com a população de Montes Claros. Com certeza, muito bacana. Obrigada. Iara, Iara, e como estão sendo analisadas as propostas, né? Quais serão essas propostas para 2025? Resume pra gente. Então, Sara, eu tenho muita clareza que o nosso papel, enquanto vereadora de Montes Claros, nós temos um papel de representatividade, né? Que a gente quer sim, a gente luta por mais mulheres na política, nós lutamos para que mais mulheres ocupem esses espaços de poder e decisão, né? Dentro da política, em outros espaços também. A gente sabe que tem esse fator. E também a gente entende que a nossa eleição e o nosso papel, ele é fiscalizador e também legislador. Então, nós temos esse papel de fiscalizar, nós fiscalizamos, né? O erário público, como esses recursos públicos, eles estão sendo utilizados. Nós sempre fiscalizamos os direitos dos trabalhadores, das trabalhadoras. Inclusive, eu sou pela segunda vez presidente da Comissão de Direitos Humanos da Casa. Então, nós somos sempre procurados por trabalhadores, por pessoas dos diversos segmentos, né? Que têm seus direitos violados. Então, a gente sabe que tem esse papel, né? Um papel de fiscalizar o uso dos recursos públicos para atender às necessidades da população, tendo na centralidade aqueles e aquelas que mais precisam. E também de legislar, né? Legislar a coeficiência. Então, nós já temos, inclusive, projetos aprovados e outros em andamento na casa, né? Nós temos, por exemplo, um projeto solicitando o município que tenha um observatório da violência contra a mulher no município, para a gente centralizar todas as informações das universidades, das forças de segurança, para que a gente possa saber agir e combater essa violência contra mulheres em Montes Claros, né? Está muito recorrente, né? Muito recorrente, isso. A violência doméstica. Isso. Ou pelo menos está mais explícito, né? A gente sempre, dentro desse sistema patriarcal, nós mulheres sempre fomos vítimas desse processo, né? De violência, né? Em todos os sentidos. Inclusive, a violência política, né? Que a gente enfrenta todos os dias. Mas, a gente tem as estratégias, né? De projetos dentro da casa, né? Nós temos um projeto agora também, que para garantir que condenados na Lei Maria da Penha e na ECA não assumam no município de Montes Claros cargos comissionados. Não se tornam vereadores, nem secretários, né? O ano passado mesmo, nós fizemos um enfrentamento, né? Junto com a população, com os movimentos de mulheres aqui em Montes Claros, de um senhor que ocupava um espaço semelhante a de um secretário e que tinha nove inquéritos por assédio moral e sexual, né? Então, nós interferimos de maneira muito forte, cobrando do Ministério Público, da Justiça, e hoje ele não ocupa mais esse cargo. Então, a gente faz esse trabalho, sim, de acompanhamento. Lutamos também pelos direitos dos trabalhadores, da educação, pela educação. A educação pública de qualidade, ela só se constrói a partir da valorização dos protagonistas, que são professores e demais trabalhadores em educação. Então, a gente está sempre empenhado, né? Eu estou sempre empenhada, né? O nosso mandato sempre empenhado na garantia desses direitos de trabalhadores e trabalhadoras, né? Temos as nossas emendas impositivas, voltadas, inclusive, para o atendimento das pessoas, né? Em situação de rua, da população em situação de rua, que é outra situação muito preocupante dentro do município de Montes Claros. E temos aí as nossas lutas, né? Pela vida das mulheres, temos aprovado os projetos também, né? Acompanhamos o CRAM, o Centro de Referência, né? Que cuida da mulher, que atende a mulher vítima de violência, centro pop, as políticas públicas, a cultura também, né? Que nos últimos anos nós sentimos muito, né? Tanto a desvalorização dos artistas e dos fazedores e fazedores de cultura popular no município de Montes Claros. Então, nós temos sempre acompanhado, cobrando, né? Um sistema municipal de cultura, um conselho que seja paritário, para que a gente possa ter essa cultura valorizada. Sim, então, muito trabalho aí pela frente, né? Para 2025. Isso, muito trabalho pela frente. Não é diferente do que nós já fazíamos, né? Mas hoje, com o mandato, né? É muito melhor para a gente desenvolver essas nossas atividades junto da população. Com certeza. Graças a Deus aí. Muita coisa a ser feita, né? Sim, sim. E, Ara, nós agradecemos a sua participação aqui no Portal do Povo. Sim. E o Webterra está de braços abertos aí para a população mais clarente, no que precisar, certo? Certo. Eu quem agradeço, né? Agradeço a você, Sara. Agradeço ao Portal Webterra. Agradeço à população que vai nos acompanhar, né? Que vai ter oportunidade agora de conhecer um pouco mais do nosso mandato. E a gente segue nessas lutas, lado a lado, dos movimentos sociais, sindicais, das mulheres, da luta pela vida das mulheres e pela educação de Montes Claros, né? Dos trabalhadores, trabalhadoras em educação. Muito obrigada. Nós se agradecemos e, com certeza, Pessoal, nosso episódio fica por aqui e continue atento às nossas redes sociais para os próximos episódios. Até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti